Galo, 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 Galo É bonito, vamos ver né, hoje vai ter alguém entrando pra história Cadu Exatamente, contando de história, aquela taça ali é referente a 1937 A CBF na última sexta-feira reconheceu o título do Galo Então o Galo Traz a finta, dominou o tabelou com o Paulinho O Quintetora bateu pro gol, João Paulo Faz a firme, boa defesa, o goleiro do Santos Nesse primeiro ataque aí do time Vem o Galo, dominou o Hulk, bateu, espuma, João Paulo Tem um rebote primeiro em cima da linha Salva a zaga do Peixe Trabalhando o Pedrinho, passe a frente, bom com o Hulk Deixou com o Paulinho, bateu Gol Do Atlético Mineiro Paulinho Camisa 10, o nome da emoção É o autor do primeiro gol da Arena MRV Paulinho Na boa jogada pelo lado direito Pedrinho com o Hulk Toque de primeira, Hulk deixou pro Paulo Autorizado Jean Lucas, cruzamento Bola batida direta Vai pra fora Atlético Mineiro Bola na esquerda Hulk, cruzamento Desvio Tá parado o jogo Tá parado o jogo Não vale o gol do Galo Seria o segundo gol do time do Atlético Mineiro Não vale Fortaleza Vai chegar na sua quinta consecutiva Vem o Peixe O chute pro gol do Max Leonardo Pra fora Max Leonardo chegou Cara a cara com o Everson Um bom passe Do Mendoza Pra dentro da área Ele bateu, cruzado Passou a direita Desce o Peixe Mendoza Abriu na direita Lucas Lima Achou o Max Leonardo Bateu Leonardo na segunda tentativa Chute pra fora O Peixe cresce no jogo também Aí, Jameli Ah, mas Max Leonardo tentou ali a bike Mas ela volta Pegou de primeira Bola vai por cima do gol Tiro de meta Pro time do Atlético Mineiro Chute do Rodrigo Fernandes De fora da área Passamento Bola à frente com o Max Leonardo Dominou De casa, provocação Bateu cruzado Bola vai pra fora De novo o Max Leonardo Bateu cruzado De canhota Bola passa à esquerda Do gol Vai aparecendo Sempre ele Marcos Leonardo É o Aquaman Do Santos É o Aquaman Cara, é o Aquaman Tá jogando sozinho O Marcos Leonardo Pode ver que todas as jogadas Que ele tinha tomado O cartão amarelo Então o Filipão Tira o Otávio E coloca o Alan Franco Trouxe Peralinha de fundo Carregou Pra cima do Dodô Cruzamento Escanteio Galo Primeiro escanteio Do time do Atlético Mineiro No segundo tempo Hulk Cruzou Fechadinha João Paulo Deu um tapa Ali pra acompanhar A bola Não sei se Tá parado o jogo Tá parado o jogo Marcado Impedimento Não vale o gol Do Bataglia Não vale o segundo gol Do Galo O jogo vai ser O lance vai ser traçado O Arana cruzou Prejudicado E é um absurdo Também Tá esse tempo todo Checando o gol Ali Um lance normal Um lance simples Que tá impedido O jogador do Atlético Ele tem A interferência Na jogada E o gol do Batalha Não vale A gente tá esperando Cinco minutos Por isso Ixi Agora apareceu até um Ixi Maria Vai tá Tá Fêmea Será Hulk Cruzar Medano Desíduo Cabeça Gol Do Galo Paulinho De novo Camisa 10 O nome da emoção Cruza Aventura E falta Do Hulk De novo A dupla Hulk E Paulinho Hulk Cruzou na área Paulinho Desia de cabeça Pro fundo Do gol Do Peixe Paulinho De novo Para marcar O segundo gol De ele E também do Galo Autorizado Vem o chute Rapaz O chute Do Max Leonardo A cobrança Ele falta Lá na galera Até o terceiro Vem o Galo Passe na frente Girou Bata Pro gol Na trave Bola Carimbou a trave O Hulk Girou bonito E carimbou a trave A canhotinha Venenosa Do Hulk Jameli Jogadinha Futebol De salão Tocou O Hulk No pivô O que torceu Por você Hoje aqui Cara Primeiramente É um sonho Realizado De ter Nossa casa Própria Eu falo isso Nossa casa Porque Falo que eu não me sinto Só um jogador Do Atlético Eu me sinto um torcedor E um membro Da família Aqui Porque Desde que eu cheguei Aqui Criou um laço Muito forte E vou olhar Pro resto da minha vida Então É a realização De um sonho Da nossa casa Própria Poder estrear Como a gente estreou Fazendo um jogo Coletivo Muito bom E poder estrear Com duas assistências Também é muito bom Também Parabenizar o Paulinho Que merece demais Pelo que trabalha Como eu sempre falo Independente de quem Fosse fazer o gol O mais importante Seria um ótimo trabalho Excelente trabalho Foi isso que a gente fez Isso que a gente trabalhou Pra chegar hoje Fazer um grande jogo Acho que tá todo mundo De parabéns Com dever cumprido Já caiu a ficha Do que isso representa? Ah Deu pra sentir Um pouquinho do gosto Claro que não Estávamos 100% hoje Eu digo A nível de De torcedores Acaba um pouco limitado Imagina quando tiver 100% aqui A arena cheia Mas tenho certeza Que essa arena Vai ter muitas coisas boas Pra comemorar aqui Pra nossa massa Pra gente Enfim Acho que não só o Atlético Que ganha O estádio de Minas Gerais Ganha Por ter uma arena dessa Acho que a arena Mais sofisticada do Brasil Uma das maiores do mundo A nível de Sofistificação Então Temos que desfrutar E ser felizes aqui Vamos falar aqui agora Com o Pedrinho Sem dúvida Algum dos grandes destaques Desse jogo de hoje também Pedrinho Uma atuação muito consistente Da equipe Uma vitória que era fundamental Começar na casa nova ganhando É realmente A gente sabia da Importância do jogo de hoje Claro que a gente precisava vencer Onde quer que fosse Mas principalmente Na nossa arena Estreia Então antes do jogo A gente falou que A gente tem que entrar ligado O máximo possível Porque é um momento histórico Pra cada jogador aqui E todos os funcionários Que trabalham E poder encerrar o primeiro jogo Com a vitória É um passo muito importante Pra nós Falando especificamente Da sua atuação Deu pra perceber Você muita vontade ali Jogando com liberdade Muito solto Realmente O Filipão me deu essa liberdade De poder estar ali Flutuando bastante Pra um lado e pro outro E hoje Graças a Deus Pude mostrar realmente O meu futebol Que eu venho querendo Evoluir Mostrar cada vez mais Então tenho certeza Que foi um grande jogo Não só meu Como da equipe toda Parabéns então Pedrinho Pela atuação de hoje Calou, calou Calou, calou Calou, calou Nós somos Do clube atlético mineiro Jogamos Com muita raça E amor Vibramos